bom é isso gente obrigado valeu muitas rostos conhecidos aí conhecidos conhecidos digitalmente conhecidos analogicamente a amigos amigos pessoais alunos ex-alunos futuros alunos a gente valeu ter vindo obrigado vamos lá avelino bem-vindo no velho o avelino é um cada um daqueles caras que a gente ganha que é um reencontro né encontro na na vida profissional a gente faz alguns amigos durante a carreira durante a vida profissional que viram amigos a gente leva o resto da vida então eu tenho alguns poucos o avelino é um que encontrei na vida pessoal profissional aliás encontrei na vida profissional e hoje já faz parte da nossa vida pessoal aqui já frequenta em casa sabe o nome dos dos nossos dos nossos pet aqui tudo já chega o tio avelino avelino tu já é de casa que prazer receber você aqui um cara que eu admiro demais conheci no mundo da aquarela a gente já fez algumas atividades juntos eu fiz alguns eventos juntos já viajamos para fora do país representando aquarela né representando o país com aquarela já viajou junto para alguns lugares sim fantástico cada vez mais irmãozão então esse cara é faixa preta da família amigaço bem-vindo meu caro microfone e agora paro de falar legal obrigado obrigado velhino valeu ter vindo como é que estão as coisas eu que agradeço eu que agradeço pelo convite e agradecer a todos os presentes e eu tô vendo eu tô no celular e não consigo ver o chat né mas sempre que aparece uma mensagem olá pode chamar de avelino né alguém perguntou chama carlos ou avelino é pode chamar de avelino né o o carlos restringe a a família né é o nome é o nome mais comum e o avelino é o nome artístico que eu utilizei né que é o sobrenome da família e eu descobri que tinham fui tirar a identidade e aí descobri achei que eu era o único aí e aí descobri tinham sei lá mais cinco mil homônimos né que chamam de carlos avelino eu fiquei asa mas já superi isso também no mesmo mês mais cinco mil mesma data aí e era na época era carlos avelino dos santos né tinha mais de cinco mil devia ter algum artista aí na época devia ter alguma coisa que se inspiraram para ter carlos já superei isso e no nordeste então né né no nordeste que meus pais são pernambucanos aí tem muito avelino lá também aí eu fui para portugal lá em torres vedras tem avelino tinha uma praça lá é mesmo e será que a procedência é portuguesa será avelino nome é português será ele faz sentido pelo nordeste na colonização tem que tá vindo bastante avelino na itália tem uma cidade perto de roma chamada avelino né ai ó perto de roma é na verdade eu não sei ao certo as a minha mãe eu sei que é que é português né e o mas meu pai eu não sei a a origem né da família é legal é tá ali o pessoal falando que tem uma cidade em em uma cidade em perto de nápolis na itália não sei tá fazendo a pergunta sim sim tem perto de nápolis tu não tá vendo o chat aí mas não se preocupa avelino eu faço as perguntas para você tudo nem se preocupa com isso tá na hora que tiver aqui tá bom tá jóia legal meu amigo valeu ter vindo vamos lá pintar mais um pouco junto conta aí para gente a delino vamos contar um pouquinho para essa turma e eu também hoje a gente vai pintar eu não vou pintar vou rabiscar só aqui alguma coisa mas eu quero te ver pintando e assim a minha primeira pergunta que eu quero fazer para você tá que você divide com a gente é fala um pouquinho como é que tá esse sistema de trabalhar online hoje como é que você eu tô eu tô eu tô em são paulo né tô aqui em casa e aí houve uma mudança eu já eu já tinha turmas online da faculdade né da melhês onde eu dou aula de animação e tinha umas turmas de aquarela presencial também no no plenário e aquelas aquelas viagens né que a gente fazia pelo Brasil aí pelas cidades cidades com os parceiros né no Rio e Porto Alegre Vitória e aí houve uma mudança né de eu havia também pensado em dar aula futuramente online só que né essa pandemia adiantou esse processo né e então pela experiência já na faculdade né então foi só uma questão de adaptar para uma técnica tradicional né que é de aquarela né que eu dou aula de aquarela turmas regulares lá no plenário estúdio né em São Paulo e tem várias pessoas né de outros né estados e outros países também acompanhando tem uma turma bacana e continuei as aulas na faculdade e realizo os workshops que eu tinha uma programação de workshop no Rio em Porto Alegre né em Vitória também então aí eu a gente substituiu fez uma parceria de manter esses vários workshops mas aí dividindo essas né esses parceiros então tem o cor-da-terra que é em Porto Alegre né que eu realizo workshops com ele que a turma né que ia fazer o workshop presencial aí tem a espera estúdio e tem a a companhia a companhia da arte arte companhia em Vitória também né todos online é adaptar né agora todos online e foi uma maneira uma maneira também de de possibilitar uma né uma parceria e ajudar também tem esses parceiros que ajudaram né tanto a reuniu as pessoas então eu falei não vamos vamos continuar né algo que dá para a gente fazer embora atenda várias pessoas de vários lugares mas eles coordenam e a gente faz essa parceria e e conseguimos manter assim uma uma qualidade né do ensino né porque o o mais mais importante isso já por eu ter dado aula online na faculdade quando é criado um curso online a primeira coisa não é pensar no artista né no caso isso falando das aulas online de pintura né a gente tem que ver quais as necessidades dos alunos e procurar atender essa demanda e fazendo com que essa distância ela ela não não é que é que você não sinta essa distância né que você se sinta próximo então e a gente desenvolveu todo um trabalho ainda estamos aprendendo e aí vamos adaptando é em relação às aulas aí em como gravar aula e como passar o conteúdo então processo que acho que tá todo mundo aprendendo tá tá todo mundo aprendendo eu vejo que alguns se adaptam melhor de uma forma outros se adaptam melhor de outra e aí o pessoal vai se encaixando né como que como que se ajusta melhor é é um momento de aprendizado para todo mundo isso acho isso ótimo acho isso daí fantástico e de adaptação algumas coisas não vão voltar nunca mais outras vão voltar de forma diferente e eu tenho certeza que né daqui a pouco já tá já já estamos com novas formas aí de a gente tá trabalhando tanto online como presencial misturar as coisas vamos ver o que que vai o futuro nos aguarda e de plano para esse ano então é continuar dentro desses workshops é muito legal avelino vai me contando aí cara na verdade é uma coisa que eu acho que eu queria saber também que a gente conversa sobre isso mas eu acho que poder compartilhar com a turma aqui hoje eu sei que eu acho que você pinta basicamente com aquarela você gosta de técnica com água né tanto aquarela como é o guache né depois a gente fala um pouco mais sobre isso mas eu vi já cara uns olhos teus tá você tem aí que tem eu já vi alguns olhos teus fantásticos muito bacanas e me conta um pouco para mim conta um pouco eu conto para tudo também quando que começou tudo isso agora quanto tempo você pinta qual técnica você já passou fiquei muito pressionado com os olhos que você já pintou você tem mais cenas urbanas de óleo que falam nossa super contemporâneas em óleo eu adoro óleo também seria uma técnica que eu escolheria aí sem ser aquarela eu gosto muito do óleo então conta para gente aí como é que é esse teu processo quando que começou eu comecei aos 13 anos tinha em são paulo tinha um curso numa escola profissionalizante né que era o esqueci o nome tipo uma escola técnica é uma escola técnica e que tinha publicidade então é eles oferecia né eles ofereciam os cursos preparatórios então tava na sexta e sétima série e aí eu fiz esse curso e aí foi e era um curso gratuito era uma sala que você tinha os desenhos aí o professor ia lá e orientava e foi o primeiro contato com o desenho e quando eu vi aquilo assim eu fiquei impressionado assim era desenho com lápis com espuminho sabe copiar copiar capas de de gibi desenho ananquim comigo de pena né e eu nunca tinha eu falei nossa o que que é isso assim né imagina não tinha referência nenhuma né e isso era uma coisa que eu gostava muito mas nunca tive um nunca soube ao certo que ia acontecer na minha vida né e aí eu fiz esse curso preparatório e depois eu fui fazer a pintura a óleo nem um ateliê aí eu saí desse curso né e lá durante um ano e aí o professor recomendou que eu fosse para né que eu procurasse algo né um curso mais especializado eu fui fazer um curso de pintura minha primeira professora foi a a dalva manchado e era na casa da arte lá na avenida pai de barros não esqueça eram aí eu pegava ônibus com tela tinta fresca imagina uma criança de 14 anos com a tela dentro de uma tela 50 por 60 dentro de um ônibus né indo lá para o para vila união na zona leste de são paulo né manda a decisão né se você morre mancha a calça dos passageiros mancha a tua porque lá tu vai deixar a gente tá certo que ia chegar a pintura ia chegar abstrata só ia tirando os decalque nas pessoas assim né fazendo decalque né tu vê que legal e ficou quanto tempo nessa porque você tem bastante você tem os os olhos mais recentes ali aqueles que eu vi eu eu fiquei a eu estudei com ela uns dois anos e aí depois eu comecei a trabalhar e aí eu eu né aquela transição de a sair de uma oitava série antiga oitava série né não me pergunte o que é hoje que eu não lembro a ser oitava sério primeiro colegial ensino fundamental esse então essa foi um e aquela aquela é que você quer trabalhar e eu arrumei um trabalho em um escritório e aí eu tava tomando muito tempo eu falei para ela que eu ia parar de fazer o curso porque eu tava trabalhando e ela foi a primeira pessoa na vida que me falou assim você não pois você tem um um talento tem uma facilidade né você não quer pensar mais não quer você não acha que é é desperdiçar um talento e para trabalhar em um escritório era uma era uma firma de peças de trator e eu fazia e eu fazia a conferência de estoque aquelas empresas eu dormia eu não conseguia depois do almoço eu não conseguia conferir mais nada assim eu começava a ticar as coisas e pescava assim na na né sim e aí eu e foi a primeira pessoa na vida que me que me falou né que me deu esse toque assim né de se eu não é que eu não é que eu podia ter outra opção e aí enfim aí acabei depois um tempo saindo do escritório e ir trabalhar com animação né com desenho animado foi o meu primeiro meu primeiro trabalho aí quando eu entrei no desenho animado aí foi um né é aquela coisa assim de encantamento com com a técnica nem sabia que fazia como fazia e aí eu vi o quanto meu desenho era ruim porque assim é eu tinha uma facilidade mas quando você não tem referência então a família fala nossa como se desenha bem os amigos e eu fiz tudo aí quando eu entrei profissionalmente aí eu vi que eu não desenhava nada aí deu um sem uma pedra assim foi foi duro aguentar sempre que eu vi o quanto eu precisava né melhorar então por isso que é importante né o quanto é importante quando você tem referência e era uma época que a gente não tinha acesso à informação né e as escolas os cursos de desenho eram muito escassos também assim e eram caros né e a grande a minha grande escola foi animação aí trabalho de finance acabava o trabalho no estúdio aí ficava sem trabalho aí trabalhava um pouco ficava sem trabalho aí a família minha família nunca eles nunca foram contra mas eles né pensavam assim por se você vai conseguir sobreviver né com e desse jeito assim trabalhando freelancer trabalha a trabalho um ano depois fica seis meses sem trabalho e aí eu fiquei né aí saía do trabalho ia fazer outra coisa aí vou ter trabalhar no escritório de novo vai pedir a demissão do escritório aí a vida essa essa era a maior insegurança dos nossos pais nessa época porque todos vinham de uma era industrial daquela coisa de horário de trabalho de manhã à tarde volta à noite então ele tinha essa relação como é assim que se faz para ganhar a vida eles não conseguiam enxergar essa forma mais independente eu também eu tenho a mesma história vem vindo mesmo lugar que você consegui você trabalhar com a mesma idade tudo igualzinho tem uma coisa boi numa gesto de propaganda é a lei altman e boi meu pai foi contratado vou desenhar o dia inteiro você leia altman que bolha altman nada moleque vai para o banco passar no banco pagando coisa cadê os leia altos chefe eu quero desenhar você vai pintar leia alt vai pagar a conta primeiro depois você vai pintar é olha então os pais eles não viam e não viam isso é de insegurança né que poderia que gerava para eles essa ideia de você ter freelancer trabalhar com freelancer exatamente eu entendo bem que tá falando né e era aquela coisa de a o trabalho bom aquele que você ficava uma vida toda né que você entrava e tinha fazer a carreira até que quando quando eu comecei a trabalhar no escritório e falava nossa a fulana ali ó trabalha 20 anos aqui na aí olhava assim será que eu quero não 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 vou não é um preconceito assim mas geralmente era era aquela pessoa mal-humorada assim né tava com contas 20 anos lidando com conta e mal-humorada eu falava meu meu Deus eu não quero isso para minha vida não assim alguma coisa que não tá fechando essa matemática não 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 tá não é a questão de eu não querer atrapalhar mas eu não quero isso para mim e aí e aí foi muito difícil assim até até os meus 30 anos assim foi tudo muito conturbado assim né aí depois que eu falo depois dos 30 anos aí veio a a virada da novela sabe a segunda fase assim né porque eu fui morar sozinho e aí tive que né aprender a me virar mesmo né e aí eu vi que em 30 anos o que eu eu mudei para uma kitnet em 30 anos de vida o que eu tinha coube tudo dentro do guarda-roupa embutido que era minha roupa minhas roupas meu computador o papel e lápis era isso que eu tinha aí aí vai comecei a trabalhar aí não aí não parou mais aí trabalhava pegava freelancer uma coisa outra aí assim depois de um ano que eu morava de aluguel aí entrei no financiamento e comprei meu apartamento então assim em um ano assim em dois anos eu fiz o que eu não tinha feito nos nos outros 29 restantes né então assim são e aí ficar por se eu tivesse feito isso antes mas eu era muito maturo e eu não sou muito de de signo né assim não sou bem mais assim ariano que falam dos arianos tem umas coisas era muito teimoso e e achava que tava certo enfim são coisas hoje melhorei mais eu também não entendo muito mas tá bom engraçado e aí veio a velhina aí continuou com as técnicas trabalhando com várias técnicas hoje você trabalha com aquarela basicamente com guache né você até você trouxe uma quando eu te convidei para vir aqui você trouxe uma coisa bem bacana que é por aí tu acha da gente trabalhar com guache falei fora de série fantástico agora adoro gosto muito do seu trabalho com guache aqui é livre tá não eu não sei se você vai querer pintar ou se não vai mas a ideia era essa trazer alguma coisa não vou pintar vou pintar assim deixa eu só deixa eu só mostrar um pouquinho aqui do mostra vai lá tá é livre primeiro eu vou falar dos essa é uma HQ dos gigantes da montanha eu fiz em parceria com o grupo galpão né de de minas gerais é é um é a história é pirandelo né então tem toda a história nós transformamos a peça de de teatro em em HQ eu fiz em parceria com o Bruno Henrique que é um artista talentosíssimo também e o JP o João Paulo que ajudou a colorir e o trabalho demorou quatro anos até sair a verba e sim e tudo assim e foi uma experiência que hoje eu olho eu falo nossa será que foi espetáculo não é será que e como é que e como é que surgiu isso daí é a como é que surgiu essa essa proposta e foi uma coisa que partiu de você partiu deles como é que você encontrou isso porque por exemplo é um dilema que a gente também tem muita gente tem a vou começar a trabalhar com arte vou trabalhar com aquarela que tem de possibilidade no mercado até a gente vai fazer umas delas futuramente falar sobre isso a é tanta possibilidade tanta oportunidade a e como é que como é que você encontra essas oportunidades possibilidades para não depender por exemplo só de aula e workshop porque é o sonho da maioria quer tornar profissional e aí escolhe esse caminho de dar aula de fazer o shopping e que não tem só esse tem muita demanda em outras áreas né a como é que você fez para de repente topar com um baita de um projeto desse editorial que deixa um legado aí com uma história eu vejo que o editorial ele sempre deixa um legado isso é muito legal como é que funcionou isso como é que aconteceu isso é então eu começou que eu fui assistir aqui essa peça tem no youtube tá vocês podem procurar lá na página dos gigantes da montanha eles disponibilizaram esse espetáculo e outros do grupo galpão aqui e aí eu fui assistir essa peça na praça ruswell e sei lá tinha mais de mil pessoas na praça ruswell para assistir os gigantes da montanha e quando eu vi os personagens eu fiquei né eles estavam prontos assim nossa são personagens de de animação de de enfim para cinema animação ilustração e eu e eu como fã do grupo o que eu fiz eu chegando em casa recolhi imagens na internet fiz os 12 personagens é digitalmente enviai para eles como um presente coloquei o nome de cada ator e o nome do personagem enviai individualmente enviai um todos juntos todos juntos e falei esse é o meu presente para vocês façam o que quiser com os personagens né são de vocês assim né é obrigado pelo espetáculo e foi um gesto de fã aí eu recebo uma resposta né do grupo aí da Inês Peixoto que é uma atriz que eu admiro assim aí quando ela falou comigo eu falei você existe mesmo sabe você não é um você fala você você se comunica né e ela falou olha adoramos o seu seu trabalho você não quer fazer um um vamos fazer uma HQ da da peça né e ela também como tem já estudou cinema e ela pegou toda a peça e transformou num roteiro de quadrinhos e legal e ele era só né como uma de repente um clique um site que você tem de ali se doar um pouco né a gente sempre quer só que nos no que o mercado nos dê coisas que as oportunidades elas vêm bater na nossa porta então isso eu até te pedi para dar esse exemplo porque é é uma inspiração para quem está em busca de um caminho pessoal né até uma inspiração para mostrar que realmente a gente tem que ir atrás e a gente tem que mais a jogar para o universo sem esperar de volta do que ficar esperando o universo que ele vem nos traga isso daí foi fantástico achei esse caso aí é muito legal entendeu aquela coisa que a gente se disponibiliza a dar algo e realmente acontece é eu falo que a gentileza gentileza gera gentileza né sim sim né e foi assim e eu entrei para a história do grupo galpão que é um grupo né eu faço parte né certa forma eles tem 35 anos anos de exemplo a velhinho é parabéns por essa porque realmente tem que partir de nós mesmo né sim beleza meu caro e aí que que você vai vai ter alguma coisa para mostrar para gente de guache vai pintar eu vou levar eu vou é livre a velhinho faz o que você quiser e quando aquela flor lá atrás gostei daquele arranjo lá atrás de flor lá assim é isso aqui é o meu tem um jardim ali ela tava tomando sol aí eu trouxe ela lá para cá para para compor um pouco né eu tenho aqui uns só para mostrar qual a proposta né isso aqui é uma das né de uns exercícios que eu faço com com guache e com nanquim também são escalas monocromáticas né é mais pensando no enquadramento de câmera sabe sim uma coisa mais de cinema né né é isso eu aplico para tudo para as turmas da faculdade né então isso aqui é nanquim né no papel o papel o papel rani miller anniversary eu falo do papel que eu gosto desse papel ele funciona bem é um papel com custo-benefício excelente eu recomendo e a proposta de hoje é uma pintura em guache que eu vou ver se eu consigo fazer em duas etapas né vou fazer uma pintura magra que seria essa pintura de em cima e depois coloco a cor em cima isso que eu fiz aqui em cima eu fiz aqui embaixo só que depois eu acrescentei cor o que é uma pintura magra o que que é uma pintura magra a pintura magra é a pintura sem a mistura do pigmento branco eu escolho um pigmento sépia ou um burt siena né deixa ele bem aguado né sem interferência de opacos eu só trabalho com o pigmento e depois eu começo a colocar as cores com mais massa né aí tem mais mistura né de branco e aí eu começo a adicionar cor e colocar os valores e começa a dar forma a na cena você vai trabalhar com base numa referência você vai trabalhar com que eu vou trabalhar me manda que aí eu mando para o grupo e aí eu mandei para você as referências você compartilha você pode ser as duas é que uma tá mais fechada um plano mais fechado e o outro mais aberto aqui é lindo então eu vou aplicar essa essa técnica do guache nessa utilizando essas referências e aqui tem uns dois outros depois depois isso aqui é um outro com guache também a gente fez a nossa chamadinha ali do tipo do dadeiro isso aí tem esse estudo monocromático que é guache que beleza no cromático amarelos ali aquele amarelo é a base é a base né ele tem um o guache eu acho ele fica entre a aquarela e e a o óleo né porque eu gosto muito da da pincelada né que ele proporciona a pincelada seca né fica com textura gosto bastante e eu acho também que ele fotografa muito bem e é isso aqui é outro também ó e esse papel que eu utilizei é um papel roller sabe papel você faz encadenação sem encadenação faz a capa tem um nome esse papel cara eu já vou lembrar papel tem um roller e tem o papel paraná também papel paraná isso é esse roller ele é mais acinzentado né papel paraná é mais rústico não é mais grotesco é ele é branco e ele tem um pouco mais de textura então é mais uma questão de você é de você testar o papel né aqui tem outro também só que é paraná que acaba então é uma técnica que eu gosto bastante e ela foi a minha base né quando comecei a ver pintura em guache é eram feitos nos cenários de animação nos estudos foi aí que eu conheci o cárcamo né é e conheci é as possibilidades que o guache né pode fazer na ilustração né na pintura nos esquetes sim ele é uma ele é uma mídia muito prática fácil de usar ela seca rápido eu usei muito guache realmente na época da agência era muito similar com aquarela né então é uma maravilha para isso eu acho que a gente acabou usando ela nossa profissão ele meu e a minha base ela é a mesma que a sua a gente se criou na mesma profissão propaganda e ilustração lá atrás eu acho que o guache ele era muito comercial no sentido de ele era rápido mais em conta você tinha um resultado de uma forma rápida ali né então eu acho comercialmente o guache ele era favorável isso aí por isso que a gente mergulhou tanto no guache lá atrás né em agência e tal inclusive a a área da ilustração área do cinema para fazer o sketch né sim usa usa muito para fazer os concept art né o que a gente chama de color que também hoje utilizam muito o photoshop né você consegue simular é esses 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 efeitos mas eu gosto muito de fazer no tradicional o guache que eu uso é esse aqui ó o talens né ele vende em potinhos aqui então é fácil de encontrar nas 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 livrarias de arte tem uma outra marca também chama rives o que ele vem de estojo de 12 cores eu sei a a tem na pintar você encontra esse aqui ó nossa mesa tá uma bagunça se eu mexer cai tudo é ó é essa marca que a rives né ele vem tubinho também é rende bastante o que é importante assim é se utilizar guache a com comprou um kit com 12 cores vai lá e você compra dois potinhos de branco porque o branco vai você utiliza mesmo né então é uma marca né tem outras marcas né tem guache que chega chega a ser o mesmo preço de tinta óleo assim né das mais profissionais né eu gosto bastante né dessas e aí vou usando tem a palheta que eu coloco né aqui aos os seus pigmentos é o importante é você colocar e usar porque quando seca depois ele não é como aquarela né a princípio a eu vou usar a para fazer a pintura magra como se fosse usar aquarela vou começar aqui tá tá a gente vai bater no papo tá joia deixa eu virar aqui vai lá fica à vontade deixa eu só deixar um pouquinho deixa eu virar a câmera agora tem todo um esquema muito tecnológico aqui de movimentação então espero que nada saia do lugar vamos lá vou usar esse papel aqui é que ele é celulose ele tem uma gramatura boa então não vai não vai enrugar o papel e ele aguenta bem a água até pelo fato de ter uma boa gramatura deixa eu colocar minha palheta que vou começar com o desenho base eu vou pegar essa eu acho que dá para colocar um pouquinho mais mais para cima sobre ou ou girar a tua câmera um para riscos deu 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 tá bom aí o enquadramento tá deixa eu só tirar aqui e a referência eu vou colocar só aqui para mim como todo mundo recebeu então eu começo com o desenho e não é mais e vou abrir bem essa esse plano aqui e nem vou exagerar mais essa e essa parte aqui das casas e do barco então posso fazer um desenho bem simplificado aqui é o que eu procuro buscar aqui nesse nesse início e deixa eu ver aqui e tem umas outras áreas aqui e é eu procuro sempre observar até quando eu tiro uma uma foto é nos contrastes que a cena oferece sim e até então o processo criativo ele não muda de técnica para técnica para você a velhinho ele muda ou você por exemplo você lê a cena em termos de guache ou você lê a cena em termos de aquarela como é que funciona isso aí para você a eu a observação é a mesma eu sempre procuro os contrastes e composição né aonde eu posso é como eu posso simplificar essa representação para que fique uma pintura e não fique uma né uma uma reprodução fotográfica assim que não é esse o objetivo né então assim o desenho inicial ele é importante por mais simples que ele que ele possa parecer mas que ele contenha né elementos assim a distribuição das formas né que isso esteja ordenado né que não fique é algo é algo com erro de de profundidade né de perspectiva então assim eu acho que a base o desenho por mais que depois eu não eu não o coloque aqui na cena é mas o meu desenho tem que estar ordenado eu tenho que conseguir fazer essa essa interpretação dessas formas de uma maneira harmônica né então às vezes muda aqui ó estou mudando a altura do da montanha ao fundo justamente para valorizar mais é esse esse meu tema aqui né é o tema que escolhi aqui então procuro e simplificar bem as formas o mais importante aqui acredito que é o barco eu vou colocar só e depois eu faço essas pessoas aqui tem água aqui depois eu vejo como é que eu resolvi isso então meu desenho inicial esse aqui alonguei bem mais a cena muito mais do que a minha referência né e agora eu vou fazer a pintura magra né que a gente chama deixa eu puxar aqui o processo criativo é esse você busca a mesma coisa na aquarela e em qualquer outra técnica para representar aquela cena para pintar aquela cena e na hora de você tá pintando o Avelino você pensa o contrário com uma ou com outra no sentido de começar com o claro vai para o escuro começa com escuro vai para o claro aí aqui no guache eu já posso eu tenho a liberdade de não me preocupar em reservar os claros né sim nem em preservar o branco que depois eu posso vir com a massa então sempre quando eu trabalho com né uma mídia onde eu tenho a possibilidade de trabalhar a tinta mais a mais densa então tem essas possibilidades de ajuste né então primeiro eu começo pelos escuros e aí por último eu eu venho com os claros aí é mudar o a chavinha da maneira de pensar sim na na pintura é é é é pode falar é um termo interessante para comparar o guache com aquarela né eu definiria assim a gente pensa o contrário uma a gente pensa o contrário da outra né sim é mudar a chavinha assim o que você tem uma você é eu vou começar aqui como se fosse pintar uma aquarela ou me descer e né eu me desço toda essa área é que o pincel chato e vamos lá deixa eu preservar vou vir aqui agora com o pão e de bortecino sem sem adicionar o branco né na mistura deixa eu virar aqui aqui ó bem aguado e vou fazer a minha a cor pura sem sem branco tá só ela só de branco né é é como aqui é o processo é o aquarela né como se fosse uma uma aquarela então venho com uma uma quadra aí né isso exato e não me preocupo vou até deixar umas partes em branco aqui e já para não perder o hábito na aquarela depois eu coloco o couro aqui e e e também já secou ali uma parte e então procuro já a preservar esse telhado aqui essa parede essa casinha branco e recorto o barco posso até dar um pouquinho de cor bem aguarda que e aí e aí esse papel ele aguenta assim ele e também aqui a minha base inicial deixa eu puxar um pouquinho lá para o céu então essa é a minha base e agora eu vou acentuar um pouco os contrastes deixa eu só secar aqui um pouco tirar um pouquinho essa umidade só para quando eu entrar com os mais escuros e e qual é para você a ver na diferença básica assim entre o o guache e aquarela tem muitas diferenças e muitas similaridades mas por exemplo a primeira que vem na tua cabeça não vou fazer essa cena com guache ou eu vou fazer essa cena com aquarela e o que você busca que elas proporcionam que você vai poxa pelas fusões na aquarela ou esses espatulados no guache o que que te mais atrai entre uma técnica e outra eu acho que é assim eu acho que é assim o guache é a possibilidade de eu com a com esse impasto né da tinta eu consigo representar as formas e fazer ajustes né e e aquarela é transparência aquarela se eu entro com o seu entro com opaco demais acaba virando um guache então assim é muito a para você transformar aquarela em uma pintura a guache é muito fácil assim basta só você acrescentar branco demais e opaco fazer mistura você acaba perdendo a transparência do papel e deixando a cor mais fechada mais intensa ou muita camada agora agora um um guache não dá para você transformar em aquarela né deu para entender assim mais ou menos sim então eu acho que essa essa de trabalhar com mais volume mas com a cor mais densa forma é o que de certa forma se remete à acrílica e o óleo também trabalha com essa uma massa das coisas todas e pode valorizar o espatulado quer dizer o a fatura da pincelada né a água ela não trabalha tanto para você mas é a fatura da pincelada o padrão da pincelada sim ó e aqui eu vou acentuar agora umas áreas nessa minha né na pintura magra aqui que eu já vou definindo as áreas de claro escuro né então eu posso passar um monte de coisa tudo que é branco eu posso passar por cima que depois eu falo nossa dá para eu vir aqui e fazer o ajuste sim coisa que coisa que na aquarela se perdeu já foi sem contar com isso né com os ajustes porque o guache ele te dá muito mais possibilidade de consertar e arrumar e voltar e voltar e voltar do que aquarela então e às vezes eu faço uma mancha tão fica tão legal que eu falo nossa acho que eu vou parar por aqui não vou fazer um guache vou fazer uma uma aquarela e aí e aqui deixa eu ver ali tem uma casinha é porque esses né essa pintura magra aqui que a gente vai ela já me dá uma uma noção de onde eu tenho que escurecer né quando eu vou colocar as cores né e eu já consigo né identificar essas formas e tudo de uma maneira é muito simples assim tá vendo eu não não precisa pensar muito para fazer né não é um desenho não é algo que eu tô tentando representar exatamente né a imagem sim e aí é importante eu distribuir esses esses elementos aqui ó tô fazendo tudo que é mais escuro primeiro que é diferente da que é diferente da da aquarela né então então aqui eu já começo a ver a coisa a coisa aparecer por causa dos contrastes e aí eu vou priorizando esses esses contrastes essas áreas de claro escuro as vezes eu dou uma base bem fica um amarelo né como você viu na naquela pintura as vezes tem uma base que ela a cor fica viva e aí eu deixo quando eu passo a tinta eu deixo ela aparecer um pouquinho fica bonito por trás dá uma luminosidade né isso eu faço que eu observo outros artistas tem tem o James Gurney que ele pinta em guache tem no Instagram tem o sketch guache também que é um cara fantástico assim faz umas pinturas em guache incríveis assim e são formatos pequenos assim não são são formatos grandes até porque eu acho que o guache em formato grande dificulta mais a você consegue resultado em formatos pequenos assim incrível então até para estudos né de pinturas a óleo assim se você utiliza o guache você consegue bons bons resultados também então aqui foi a minha e a minha pintura magra né que eu tenho os elementos só deixei essas casas aqui reservadas deixou só e para eu já deixar bem definidos esses contrastes aproveita a umidade aqui ó e vou intensificar ainda mais que ele seca dá uma uma clareada uma clareada usa um paninho aqui paninho mesmo não precisa da esponja então agora eu venho acentuando mais os contrastes para para o guache que aceita bastante textura você trabalha com as texturas por exemplo textura do pincel sim sim pincel você falou no pano e na esponja cada uma dá uma textura diferente quando eu estou trabalhando com isso eu uso a textura ou da esponja ou do pincel de seda porque tem os pincéis de seda mais duras tem os pincéis de seda mais macias e aí eu acabo nesse processo usando o material que eu estou trabalhando para adicionar para agregar textura que aquele material proporciona ao acabamento do trabalho tu faz assim também não? sim sim aproveito bem a eu gosto do guache assim no caso utilizando a textura do impasto assim né da tinta mais densa quando eu passo o pincel seco né ou seja ele está com a carregado de pigmento assim com a tinta mais densa eu passo ele me dá uma textura muito parecida com a pintura óleo sim coisa que na tinta acrílica eu já eu não consigo eu tenho dificuldade que eu acho que ela deixa a pintura um pouquinho emborrachada assim sim sim é parece que ela quando a pintura acrílica ela seca ela fica mais arredondadinha os acabamentos né não parece que ela fica mais arredondadinha isso exatamente enquanto que o guache e o óleo não eles ficam com aquela coisa e aí se você passa uma esponja ou se você passa um pan dá uma textura diferente no rosto numa paisagem faz diferença quando eu estou trabalhando sim eu gosto bastante dessas texturas e desses efeitos assim que né que o óleo e e o guache possibilita assim eu estudei óleo com raider pintura de retrato com marcos cláudio aquarela com cárcamo isso tudo que tinha direito assim né de estudos assim e ainda sempre que tem algum workshop alguma coisa que eu vejo que tem informação aí eu vou e faço assim porque né eu acho importante assim acho que a gente sempre tem o que aprender né e até mesmo nas aulas né as aulas eu acho que a gente aprende muito com com as aulas né porque aquilo que você faz de uma certa maneira de uma forma natural quando você passa para o aluno você tem que transformar aquilo em informação né de uma maneira que ele consiga né entender então acho que todo mundo acaba acaba aprendendo sempre sim e para dar aula a gente precisa rever muita coisa e no rever que a gente acaba redescobrindo sim nossa muita coisa a gente retorna coisas básicas lá que são fundamentais importantes a gente acaba esquecendo viram aqui que eu só usei ó um pincel tem uns pincéis tigre eu tenho esse aqui tem esse pincel chato assim o material não é um material é caro assim tem esse aqui ó que eu tenho da daiso né daquela loja tem esses pincéis aqui também são muito bons então praticamente uso pincel chato ele me dá uma pincelada angular e engraçado que é uma coisa que eu não consigo utilizar muito na aquarela eu utilizo aqui no guache faço e e na aquarela não utilizo é um processo mais de cobertura do que de condução né na aquarela a gente conduz algo a gente conduz a água agora no guache a gente tem que preencher praticamente um espaço que tá ali ele fica muito esperando a gente então eu acho que o pincel chato é mais fácil para isso mesmo vou fazer um daqui a pouco eu vou abrir para pergunta Avelino pode ser tá pode fica à vontade pode daqui a pouco eu abro para pergunta gente vou mandando algum questionamento anotem antes para de repente vocês não mandarem a pergunta que a gente já falou sobre ou que a gente já respondeu aí daqui a pouco eu abro aqui vejo que tem de pergunta eu te repasso isso então e pela por essa né que tem a uma parte de ilustradores e o pessoal que mexe também com pintura digital eles haviam sempre perguntando ah você eu já dei esse curso de guache no plenário estúdio né é sempre é voltado um pouco mais para a ilustração né para as pessoas querem ter um 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 trabalho ah mais autoral assim né de ah você tem um controle mais da forma e aí eu acabei montando um um uma turma né de guache né que até é ia falar para você que o que o o lançamento dessa turma aqui né eu tô usando aqui o essa demonstração para fazer esse anúncio então tá aí gente ó tá é oficialmente lançado o curso de guache do avelino aqui na demo livre quem tiver interesse avelino pode entrar em contato com você como pelo instagram pelo facebook como é que faz é tenho pode ser pelo instagram mandando mensagem ou no avelino aquarelas arroba gmail.com ah legal tá aí gente então para quem quer aprender guache um pouco mais tá todos os detalhes lembrando que aqui é uma demo não é uma aula então a gente é uma demonstração apenas do processo né não tem necessariamente aqui uma técnica um um conteúdo técnico então para quem tem interesse realmente quiser extrair o máximo todos os detalhes saber tudo o guache do avelino então tá aí uma oportunidade para realmente fazer aula com ele tá aí aula é aula aí o avelino eu vai passar exercício vai ensinar a fazer na demonstração ele vai só mostrar como faz em aula a gente assim caso alguém né informação eu mando tem um arquivo de texto já explicando a quantidade de aulas né é uma aula a aula por mês durante vai começar em setembro outubro novembro e dezembro né são quatro meses né e aí temas variados eu tenho todo esse esse planejamento a área de valores quem claro né quem pode passar a informação solicita a gente pede para ele manda mensagem pelo whatsapp pelo whatsapp não pelo instagram na mídia social pergunta para ele vai ter um prazer de receber vocês lá e tá aí uma das propostas dessa demo livre também é isso que honra não sabia que era estreia ver então eu quero minha vaga lá então eu eu e assim eu comecei com guache né antes de ir para aquarela e e é incrível assim quando tira um na fotografia né ele dá uma é incrível assim o nível assim de de realismo que eu não sei o que acontece com o pigmento em relação a na na foto que assim ele ele até fica um pouquinho opaco mas quando você fotografa ele as coisas elas vêm né deixa eu só secar um pouquinho aqui eu vou mostrar um pequeno estudo aqui ó eu fiz uma da mesma cena eu fiz um pedacinho aqui ó tá vendo dá para ver aí sim o que mais para cima e esse é o papel é o papel esse papel que vocês usam os blocos e eles só o bloco sim claro claro dá para reciclar já boa base uma boa base é ótimo então aí eu dou uma base com gesso acrílico ó tá vendo é só para impermeabilizar um pouco ó e eu não chupar não né e aí eu consigo é fica muito legal o efeito assim ó sim isso pinceladas assim eu consigo é óleo é pintura óleo é verdade né então para quem pinta óleo para fazer estudo em guache estudos pequenos eu não trabalho formato grande depois passar isso para uma tela isso aí tem o que quase um 10 por 15 né um thumbnail desse aí ah é uns 10 por 15 bem pequeno em relação ao outro né então material assim reciclando as coisas a gente é dá para utilizar outros materiais além do papel Avelino você vai secar aí agora vai usar o secador não não vou usar o secador não eu vou ver eu vou ver aqui então se tem alguma pergunta técnica para você a gente já não tem falado ainda tá peraí deixa eu só deixa eu só acelerar aqui um pouquinho processo vai lá que eu já te pergunto aqui tá beleza e se tiver alguma pergunta que a gente ainda não tenha falado pode mandar e aí eu passo aqui para ele interessantíssimo o processo né vocês podem ver que também é uma técnica considerada técnica de água assim como acrílica a base a água para quem não conhece e é uma delícia gente eu particularmente gosto muito trabalhar com guache muito mesmo eu vou fazer eu vou fazer eu vou fazer eu trabalho com aquarela mas gosto muito de guache também um belo exercício para pensar como óleo fala Avelino eu vou começar as misturas agora agora eu vou começar com os opatos deixa eu pegar e separar essa cor então eu sempre pego um pouquinho aqui do do pigmento deixa eu ver onde tinha um azul aqui que já foi então vou começar pelo céu vai fazer embaixo a outra levanta só um pouquinho papel Avelino por favor aí aqui isso perfeito deu beleza vai deixa eu posso ver se tem alguma pergunta aqui quer começar depois a pergunta ou já quer indo junto não pode pode fazer a pergunta que eu vou pintando então tá vamos lá aí eu tento responder tá as perguntas que você já falou sobre eu vou passar para a gente não perder tempo em cima será vamos ver aqui eu não consigo andar e falar o celular ao mesmo tempo mas pintar eu até consigo pintar e falar ao mesmo tempo essa pintura agora é considerada como sendo a la prima ou em camadas Avelino você considera camadas na aquarela como considera na aquarela não no guache é no guache sim né sim eu sempre trabalho né camadas e eu gosto de fazer essa essa primeira esse primeiro estudo monocromático antes de colocar a cor beleza porque até assim o papel em branco se eu for começar a pintura o papel em branco ele assusta então eu venho sim já fazendo um estudo monocromático e me sinto bem mais à vontade porque assim as os contrastes já estão aqui agora só eu colocar a cor mesmo processo do óleo e aí muitas vezes faz a pintura magra por baixo do que você vai aplicar com óleo por cima né você faz isso no guache também não aplicar a pintura depois em cima da pintura magra sim é legal sim é o que eu tô fazendo agora venho com o céu vou fazer em cima vou fazer em cima vou fazer embaixo o outro boa tá deixa eu te fazer outra pergunta aqui guache TGA pode ser usado para pintura magra pode mas você tem que ter uma cor mais escura assim um sépia um então o TGA ele tem eu não sei como é que tá o branco deles assim porque tinha uma época que o branco você passava ele não fixava então é o vermelho e o amarelo funcionam bem né a procura misturar com outra né um pouquinho com outra cor né com outra cor mais profissional deixa eu acho a não usa só o TGA porque ele também tem cores limitadas e a gente sempre precisa de um burte siena a mesma cor que eu uso no na na aquarela é a minha palheta que básica do guache que é burte siena amarelo ocre né o TGA não tem essas cores já o rives você encontra o estojo de 12 cores e o talent você encontra cores avulsas né que se o talent ele é profissional tudo bem e você usa verniz depois meu averino o Ronaldo tá perguntando aqui também se você usa verniz no teu trabalho finalizado não não uso não né eu deixo ele né esse que eu mostrei aí que eu fiz anterior assim não tem verniz só o guache mesmo né ele não secou ele não não solta mais aí na hora se for colocar moldura e coloca um vidro né para proteger né sim boa a fernando pena como está a pena apenas falando lá do uruguai a verino tu conhece pela sua mente né fernando pena aqui perguntando se você a se a cor ela perde como na aquarela depois que seca cor perde bastante assim ela dá uma ela dá uma rebaixada é ela fica mais opaca tá tá mais opaca e mais clara também o tom muda ou só muda a opacidade ou transparência dela só muda a opacidade tá tá muda a opacidade então pena é legal pena e presente nas demos o Fernando Pena também excelente aquarelista uruguaio faz um trabalho fantástico vale a pena conhecer o Fernando Pena quem sabe futuramente aqui a gente pode estar pela brincada com aquarela em e se o Fernando Pena quiser bora pincéis de cerdas naturais ou sintéticas Tatiana Odebrecht está perguntando é sintético tem esses eu tenho esse aqui da da 20 né que é sintético né os sintéticos eles porque eles dão mais ângulo né eu eu gosto bastante assim então não tem os da Tigre também nacionais assim são bem nossa se dá pincelado ele já cria né já dá um ângulo e a outra pergunta aqui é avelino é se da Roberta Lago a se o guache é próximo do óleo qual a dificuldade de fazer o que a gente trabalha em grande formato e eu acho que é de você é esticar a tinta sabe assim de porque o guache a gente assim o óleo você mistura com né com solventes e a tinta dá uma é dá uma esticada tem os ecossolves tem umas outras que ele rende bastante o guache eu acho que ele assim você vai precisar de muita tinta né então assim para fazer um trabalho de uma folha grande eu vou quase com vai meio tubo desse branco aqui dá até para fazer mas eu acho que você consegue resultados é fazendo menos tinta e em formatos os menores né é mais uma questão do de controle mesmo né de você conseguir uma espontaneidade melhor a não ser que você tenha tubos é tem uma outra cor policromos aí vem um tubo assim que é uma tinta aí dá para você fazer exagerar mas por exemplo se eu for fazer uma pintura grande eu vou rapidamente acabar com com um tubo desse aqui né então por isso que eu priorizo trabalhos pequenos deixa eu ver aqui ó vou mais o azul bastante pergunta gente eu vou estamos três e vinte temos mais 40 minutos deixa eu ver aqui o velhino pode oi que aí eu vou eu vou me programando aqui tá faltou mais 40 minutos o guache danifica os pincéis quais os cuidados tomar depois de pintar a lavar com com shampoo o shampoo de bebê johnson né e esfregar bem aqui na base né porque a tinta ela se acumula muito aqui endurece depois é difícil de tirar estágua sendo porque a necessidade de fazer a camada essa pintura 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 magra então você já falou nisso mas tá aqui a pergunta porque eu já consigo tá eu consigo definir melhor as áreas de contraste de claro escuro então eu já venho só com a cor aqui eu não vou me preocupar mais em né se eu venho direto com a cor eu tenho uma dificuldade de de interpretar né e aí eu fico com essas aberturas aqui embaixo também não é o branco do papel sim né então isso isso facilita né eu vou deixar umas aberturas aqui ó que às vezes até deixando essa abertura já simulo que ali tem uma clareira né é algo mais é eu não preciso colocar uma cor de terra aqui né o próprio fundo ele já me ajuda na para compor a cena e aí vem aqui ó pincelada seca pergunta também sobre pergunta técnica de material que você acha do guache da carandache já mostrei que usa talens eu particularmente gosto de usar talens também é muito bom o carandache e da carandache o que você acha da carandache sim eu acho que eles têm uma qualidade profissional muito boa tá ali por igual da talens não tá Avili sim sim tá ali junto são são profissionais tem o da roubar em também que são muito bons Ah tá bom você me perdi aqui tem bastante pergunta processo de limpeza já falou o time da guache consegue continuar usando igual aquarela não aquarela seca menino tá eu vou adiantando algumas perguntas aqui tá tá pela pintura você adicionar água na guache coloca tá colocando água velhinho agora sempre né nunca exatamente ela pura assim nem pouco pouca água para ele não ficar como se eu coloco água demais ele vira uma aquarela né então eu procuro diluir de uma maneira que eu consiga né uma ó tá vendo uma uma densidade mas eu tenho ela fica empastada assim né não fica ela não fica aguada né tá vendo eu tenho tem o pigmento aqui sim o guache você guarda como como a melhor forma de armazenar pintura pronta vem como é que você armazena elas Ah pode deixar coloca um depois de bem seca coloca uma folha de sulfite ou um papel vegetal né para dividir essas né para que a tinta não pegue não grude no próximo papel se você empilha essas aquarelas mas depois de ser só um papel vegetal entre elas ou uma folha de sulfite para proteger a outra pergunta se não esperar secar as cores se fundem como a como na aquarela dependendo da quantidade de água vai se fundiu não né se está trabalhando para ele mais seco vai se fundir é ó tá vendo como a pincelada como ela aparece aqui ó pincelada tá vendo então ela não 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 existe uma fusão como na aquarela que tem menos presença de água certo sim vamos lá mais 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 aqui para trabalhos anos que eu sou assim tatiana mais pincel maior tudo muda e como ele falou ali repetindo ele usa não é vantagem pintar grande guache porque vai um grande quantidade de de pigmento de pasta né mistura o pigmento com o que com a água direto no guache a qualidade do guache que define para você que a qualidade do guache o que é um bom guache o que é um bom guache tem o pigmento né que você coloca a água consegue fazer uma uma mistura e ele mantém a a vivacidade da cor né que ele não não se tem alguns guaches assim que você você não consegue cobertura né tem que ter cobertura né na hora da da pintura então por isso assim guache escolar assim você não consegue eu não consigo é chegar numa cor mais opaca né numa cor densa então é é o pigmento né você tem que conseguir fazer a mistura e ele cobrir a área que você precisa que tenha mais cor ali a diferença básica entre uma aquarela e um e o guache é a quantidade de pigmento realmente né você tem uma concentração muito maior de pigmento por isso essa opacidade dele sim e eu e eu li em um livro assim que o o guache o que diferencia mais ainda é a presença de cal né né acredito seja um cal especial na no no pigmento para que você tenha essa opacidade né coisa que no no na aquarela a gente não tem a presença de cal no no pigmento o daniel da carta o daniel carneiro aqui tá perguntando a se você pode usar você pode usar as cores em aquarela e só o branco em guache para dar a opacidade sim pode aquilo que a gente estava falando a velho de de pegar uma aquarela e matizar o branco matizar o branco e sim pode porém aí porém aí ela fica caracterizada mais como guache né então tem que ver qual a proposta se for algum outro retoque ela não interfere tanto na pintura isso eu falo porque eu fui né por exemplo jurado em salão de arte e aí tinha um grupo assim radical eu não sou tão radical mas tios os radicais islâmicos assim que né que havia um guache já já sai assim né do aquaresta é exatamente assim né então né eu acho que vale assim com moderação até eu falar quando você tá pintando aquarela nossa é muito tentador guache assim você coloca um pouquinho hum hum olha como ficou aqui olha como ficou aqui olha como ficou aqui 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 aí você vai colocando assim aí não para mais aí quando você vê já foi né eu acho que tem um limite entre opacidade e transparência na verdade mesmo na aquarela você pintando aquarela importantíssimo você dominar as cores opacas e as cores aquarelas tem cena no final de tarde no dia super seco de outono que tem aquela bruma que você não vê o horizonte não tem como você pintar aquilo transparente não tem cor transparência transparente para dar aquele leitoso você precisa de cores opacas na aquarela e que são algumas cores opacas na aquarela como por exemplo o naples yellow aquilo lá você vai ver quase um blush de tão opaco não é sim e as vezes assim você vem com esse opaco e acaba fechando demais né que eu falo fechando demais você não vê você não vê o papel né porque o aquarela o que chama atenção essa transparência você vê aquela cor mas você vê a trama do papel né então só cuidado para não fechar demais que eu falo fechar é colocar massa demais nessa nessa cor a pintura magra pode ser feita em nanquim e avelino pode pode ser feita em nanquim né que ele vai vai segurar bem aí seca bem com o secador ele não vai você vai colocar o guacho por cima ele não vai soltar fazer linda aqui tá perguntando vamos lá e em relação a ao trabalho final virando o comércio de venda desse trabalho por exemplo a pessoa na venda o ronaldo que perguntou linguagem tem durabilidade ou usado somente para estudo tem alguma direcionamento para isso que você não tem durabilidade ele dura como como uma pintura óleo como uma aquarela bem moldurado né e protegido com né longe de umidade claro né porque tem a base geralmente é papel é agora o valor de mercado o quanto vender isso eu não eu não saberia não tem uma tabela acho que vai muito de você fazer o trabalho e você sentir que aquilo tem uma qualidade artística e colocar o seu preço tá você não usou aí o pigmento em pó né Priscila tá usando pó de pigmento você não usou só tá usando ela já direto do tubo já vem de fábrica pastosa né exatamente até evito colocar muita água para que não fique é é para que ela não fique uma aquarela né também não tem pasta que né tem um eu vou passar ali você vai ver como ele vai ficar e fazer um rastro assim ela não vai fundir né com com as cores e uma dica aqui ó quando você vai fazer uma grama isso tanto para aquarela como para pintura e um guache quer iluminar o chão bota amarelo e limão é aquela grama que você faz tem uma foto tem uma grama que tá estourando amarelo e limão aqui ó tenho ele aqui vou pegar mais que o meu já acabou ali batendo uma super luz naquela grama de sim aquela grama de broto verde exatamente onde bate aquela luz assim 3 e 45 ou 4 e meia aí vem aqui ó ó já tá a grama você usou esse amarelo e limão puro você deu uma quebrada com alguma outra cor eu misturei um pouquinho de cobalto bem pouquinho só para ele ficar mais esverdeado assim né com tom de verde tá mais uma pergunta aqui Silvia nem o guache pode ficar na paleta para não Silvia ele falou ali atrás ele a gente tem que usar o guache todinho que ele seca e depois não dá para reaproveitar secou o guache o que você o que você pode fazer assim se você vai usar no outro dia pega um pano úmido molha bem o pano e coloca em cima das cores sabe aqui na casinha das cores um perfex pega um perfex coloca em cima da casinha das cores aqui deixa eu mostrar aqui pega um perfex um desce coloca aqui e fecha a paleta ele vai manter o úmido é uma maneira de você preservar se você vai usar né com uma uma constância maior deixou o vidrinho do guache aberto já foi e aí sempre vem com borrifador né dá uma umedecida que às vezes ele fica um tempinho aí já começa a ficar fica mais duro e você precisa que essa cor fique mais é mais pastosa né para que você consiga usar tô no tempo aí né tá tranquilos 3 e 35 agora eita mais 25 minutos valendo tem a musiquinha tem a musiquinha do da banheira do Gugu só tem do só vai ter do da roleta do Silvio Santos aquela quim 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 aquela que faz bem nossa a música dá até medo deixa eu pegar um outro pincel deixa eu fazer a água aqui que meu tempo está acabando gente eu achei que ia dar para fazer assim deixa eu pegar um deixa eu pegar um tem um azul aqui um o 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 Amarela, Vinícius, pensa em termos de pôr da mesma forma. Sim, procuro limitar, é o amarelo ocre, amarelo limão, se tiver o amarelo Nápoles também, aí Burt Siena, o que mais? Burt Siena, o verde esmeralda também. Cobalto deve usar, ultramar. Cobalto, usa o cobalto que ele já resolve bastante coisa, viu? Não preciso de tantos tons. De azul, né? De azul. O que acha da têmpera, Isabel Guerreiro está perguntando. Na minha concepção, Isabel, têmpera e guache são praticamente a mesma coisa. É, são a mesma coisa. Mesma coisa, têmpera e guache. Você encontra no mercado tanto como têmpera ou como guache, se fala têmpera e guache, mas é a mesma coisa, né? Usar filme plástico para preservar a umidade da tinta na paleta resolve também? Sabe se resolve, Avelino? Eu não sei. Eu acho que... Olha, eu nunca experimentei, viu? Tudo depende da... Qual que é o objetivo? É manter o ambiente úmido, né? O ar, ele vai secar. Vocês podem usar o que for, o que quer que seja, desde que não entre ar, porque o ar que vai secar esse guache... A ideia do paninho úmido é que aquela umidade vai ficar ali e não vai secar, não vai virar uma coisa dura. Eu acho que se colocar o filme em plástico, talvez tenha ar e acho que vai secar. Na verdade, é manter o ambiente úmido, né? Eu acho que o plástico, ele não isola, não mantém úmido, como o paninho. A carandache tem guache em pastilha, será escolar, talvez? Não sei, eu nunca vi... Olha, guache em pastilha. Ó, se a carandache tiver, eu acredito que é bem profissional, assim, viu? Sim. Eu não lembro de ter visto em pastilha guache, mas... Ah, guache em pastilha. É, eu já vi esses guaches. Você já viu? É, eles... Eu não conheço. Eles não têm a densidade desse guache de tubo, né? Deixa eu pegar um branquinho aqui. Gesso acrílico. O Ronaldo está perguntando o que foi passado no papel antes, para impermeabilizar. Gesso acrílico. Isso, gesso acrílico. Uma camada leve. Nossa, se comprar um gesso acrílico, ele dá para... Para umas duas vidas de... É, porque ele se dilui, ele espalha muito, né? Sim, porque ele é só para impermeabilizar o papel, né? Porque o que acontece... Esse papel aqui já é preparado, eu consigo trabalhar com facilidade. Mas se eu for usar o papel reciclado, assim, Aí, eu passo o gesso acrílico só para impermeabilizar um pouco. Entendi. A Ana Carbone é... Carandaste é tão caro que deve ser pró... Ou se é... Aquela coisa do caro é relativo, né? O barato, às vezes sai caro, você compra um produto aí, baratinho, aí tu vai ver, não te dá o resultado. Você fica ali remando anos com aquele produto, não aparece o teu trabalho. Então, quando o valor agregado é um pouco maior, realmente deve ser profissional. Carandaste suíço, geralmente todos os produtos da Carandaste, eles são profissionais e ótimos, assim, né? Eu acredito que deva ser mesmo esse em pastilha. Eu até quero testar. Está me dando gosto de pintar guache, hein, Abril? Vou começar, vou fazer a oficina contigo aí para relembrar e vou brincar com guache também um pouco. Olha, tem a minha... A Ana Paula é minha assistente aí. Eu não sei se ela entrou agora e que eu pedi para ela entrar. Ela pode passar o WhatsApp dela também para o contato. Se ela puder colocar aí no chat... Se a Ana Paula estiver aí, pode passar os dados do contato. Coloca no chat. Pode botar no chat o quê? Com os teus dados? O telefone dela, né? Do WhatsApp. O contato do WhatsApp para informações. Então, Ana Paula... Nem que aí faça o primeiro contato. Por favor, o Avelino está solicitando os teus dados pelo chat. Pode passar. Quem quiser contato, falar com o Avelino, pode entrar em contato com esse contato que a Ana Paula vai passar ali. Muito grato, o Avelino está se despedindo aqui, tem que sair, ok. Seja uma pastilha, a canadela é profissional. Sim, tá legal. E aí, tá aí, é profissional. Usar, fazer um teste. Eu acho que testar no material, gente, também é importante para vocês terem referência, né? De como que funciona e tal. Aquele que quer mergulhar na vida artística, não tem como escapar disso. Investir em material. Material, né? Para a gente poder ter uma boa base. A gente tem que entender como é que funciona o material bom. Para poder ter até relação e saber por que é bom, como otimizar. Vou fazer uns testes. O que eu tenho aqui é... Eu vou fazer uns testes com esse cara em Daz também. Vou brincar um pouco com ele. É o meu estúdio de testes que descolaram. Tereza, tá ali. O Guacho Winsor e Newton, da Windsor Designers Guacho Tubo. É profissional, estudante? Márcia, eu não vou saber te dizer. Você sabe, Avelino? O Guacho da Windsor, Designers Guacho Tubo. É profissional? Eu acho que é profissional, viu? Ah, deve ser profissional, mas principalmente depende muito de onde você compra. Geralmente, naquela... Eu vi muito aluno comprando aquarela daquelas AliExpress e da China falando que é profissional. E pelo preço muito baratinho, AliExpress falando que é profissional, eu duvido um pouco, vai sempre não ser. Pra gente ter certeza que é profissional, primeiro, é o valor dos materiais profissionais. Eles têm um valor mais agregado. E a loja que você comprou, por exemplo, lojas técnicas, né? Elas geralmente vão ter mais facilidade de encontrar um produto realmente profissional lá. A Ana Paula mandou, tá, a Feitosa. Ela mandou aqui, a programa sobre o curso. Quem quiser informações, tá lá o WhatsApp do curso. A assistente do Avelino. O Ariguachi, o Nilton, tá. Grata, Avelino. Obrigado, Paula. Um abraço, vai lá. O pessoal tá já se despedindo e tem que sair. Faltam 20 minutos. Acabei de descobrir a profissional. Boa, Márcia. Que bom. Mim, será que o Avelino poderá dar uma aproximada da obra, por favor? Depois, Avelino, você fotografa e manda, né? Não dá pra aproximar, Mim, porque tem a paleta. Então, pra aparecer a paleta de cor, deixar nesse ângulo, tá bom. Depois ele manda. Você manda uma foto pra mim, né, Avelino? Que aí eu mando pra mim. Mando, mando, sim. A Ana Paula Feitosa, o e-mail. Obrigado, Ana. AvelinoAquarelas.gmail.com A Ana Paula tá dando ali os dados pra quem tiver interesse, tá? Em aprofundar um pouco mais essa técnica de guache com a Avelino. Eu recomendo. Espero estar lá na turma também. Vou incomodar lá, hein, Avelino? Opa, aí é responsa já, né? Aí tem que... O Avelino é profissional, mas tem um pigmento fugitivo. O Daniel Carneiro tá falando aqui, um expert em pigmento. Ele vai tá aqui com a gente logo falando sobre pigmento, gente. A gente tava com as demos falando de material. A gente começou com o P, papel. O próximo é o P, pigmento. Então, em breve, eu anuncio aí a vinda do Daniel Carneiro pra falar sobre pigmento. Daniel Carneiro, quem não sabe, é o idealizador da marca Quati Watercolors. Primeira... Não sei se é a primeira, mas que eu saiba é, que eu conheço é... Primeira aquarela profissional, nacional, sempre ser nacional. O pigmento é estrangeiro, mas a manufatura toda é nacional. O Daniel vai tá aqui com a gente falando um pouco mais sobre esse pigmento futuramente. Ele tá falando aqui que a Winsor e Newton é profissional, mas tem muito pigmento fugitivo. Vai tá aqui ele depois até pra explicar o que é um pigmento fugitivo. É. Ah, a gente vem vindo dos bens da aquarela, Gisela. Sim. Sim, total. É pensar ao contrário, né? Trabalhar com guache e as outras técnicas. Eu digo até que a aquarela é pintar ao contrário das outras, né? Não, o problema do guache é que a gente acaba gostando. É verdade. É, não falei. A Lena aqui tá confirmando que existe realmente guache em pastilha. Eu não lembro, não conheço. Usar água e reabilitar o produto, concorda? Pira uma pastilha, basta usar água. Porém, eu, por exemplo, pra mim, eu vou falar por mim. O prazer do guache tá em você pegar aquela pasta aí, ó. Espalhar aquela pasta no papel. Pede um pouco a graça quando você tá trabalhando em pastilha. Posso estar enganado. Aí é um ponto de vista pessoal meu. Confirma, mestre Avelino do guache. Ah, sim. Essas partes de textura eu gosto muito. Pasta, né? Eu gosto da pasta. Quando bem com um pincel, aí você vê a coisa... Vou virar um pouquinho o papel aqui, que eu tenho que fazer um... Márcia, então, o que é pigmento fugitivo... Márcia, vamos falar sobre isso. Vamos botar o Daniel pra falar aqui. O Daniel que falou sobre pigmento fugitivo, fugitivo, ele vai vir aqui numa próxima demo, falar sobre pigmento. A gente vinha com papel, P papel, P pigmento. Próximo é o P. Depois é o P pincel. Guarda essa pergunta pra falar pro Daniel. Ele vai explicar o fundo, porque tem bastante coisa bacana aí pra falar sobre pigmento fugitivo. Beleza, o pessoal tá se despedindo, o guache tem cheiro... Tem um cheiro delicioso, Silvio. Não é tóxico, tá? Mas é um cheiro gostoso do guache. Eu gosto de abrir a tubinha do guache e sentir o cheiro. Pode falar no infrutivo ali, você não se embrulha na lógica daquela guache. Você não se mistura com a lógica da aquarela e do guache, Avelino? Já que tá perguntando. Tem hora que eu vejo que eu tô fazendo aquarela e eu falo, Poxa, mas isso aqui é guache. Eu posso... Eu posso... Não preciso reservar os brancos, né? Pode voltar. Eu posso vir com ele depois. Então, aqui, ó. O pincelzinho. Mas, tá vendo? Eu procuro preservar os contrastes e essa intenção, né? Das formas aqui. Sim. Escurecer uma base. A pincelada seca. Aqui, ó. O barco. A base é mais escura. Toda sombra. Ah, colocou azul. Não tem erro. Melhor do que preto. Coloca o azul aqui que você já vai conseguir identificar a área de sombra. Sim. Ótimo. Fazer uma... Uma sombrinha aqui. É uma delícia. Guache é uma delícia, cara. Eu gosto muito de pintar guache. Agora eu vou fazer... Essa sombra tem lá no outro... Na outra imagem, mas eu gostei dela ali. Vou colocar um pouquinho aqui. Também, né? Que é no barco aqui. Sim. Vou escurecer um pouquinho mais. Para entrar na parte mais escura. E eu tenho ali um... Então, essa parte também de você fazer, né? Eu fiz uma pintura para poder apresentar antecipada aqui. Então, isso facilita. Então, na vida de estudos de vocês, façam quantas vezes forem necessárias, assim, repetir o tema, né? E as formas, assim. Não se preocupe em fazer só uma vez e aí se pronto. Não, procura. Cada vez que você fizer, você vai descobrir uma nova maneira de resolver o tema. E você vai criando, o que eu falo, um banco de dados, assim, né? De informação para fazer outros trabalhos e melhorar, assim, o seu entendimento do que são esses temas e como você pode resolver a pintura. Sim. Vou colocar umas madeirinhas aqui. E agora eu venho com a sombra. É a prática. É a questão da prática que ela está inerente a qualquer técnica. Qualquer técnica artística, qualquer coisa. Vai cozinhar, quer ter uma mão solta. Tente praticar para qualquer coisa. Ah, tem. Para qualquer coisa, assim. Tem que criar um... Um banco de dados, assim. Um arquivo. Para que a sua mão responda ao estímulo. De você pensar e já... E já consegue representar. Deixa eu escurecer um pouquinho mais. Uma parte da sombra aqui. E aí? Viu que esse... Essa coisa do retoque, retoque, assim, dá para você... Vai embora. Fazer... Passa horas. Se não se policiar, passa horas. Isso é uma delícia, porque é a hora que realmente dá um salto, né? É, está vendo essa sombrinha aqui, ó, das madeiras aqui. Acentuar um pouquinho mais aqui. Aí eu vejo, ah, secou, escureceu um pouquinho. Vem, ó, vem e acentuou mais ainda uma luz bem no topo dessa vegetação aqui, ó. Sempre pensando no ritmo das pinceladas, né? Não são pinceladas aleatórias, né? Então, todas têm um ritmo, né? Para que você consiga dar essa sensação de volume. Às vezes a gente pensasse... A luz que bateu ali no arbusto, ali na árvore. É, até acentuei um pouquinho mais do que a minha referência. E abro alguns pontos. Ah, eu venho aqui, ó. Ah, vou acentuar um pouquinho a luz. Olha como ganha aqui, ó. Acentua os contrastes. Sim. Sim. Vou colocar aqui, ó. E a referência... É uma referência, né? Que já... Deixa eu fazer os postes. Os postes são bem brancinhos. Não tinha percebido isso. Então, agora aqui, ó. Poste. Vamos lá. Zipte. Para quem tem dificuldade, né? Assim, eu passo o poste em algumas etapas. Assim, que eu passo aqui o pincel. Dou umas... Vou dando umas paradinhas aqui, ó. Bacana. É isso, né? Ah, beleza. Ari, como é que está o tempo aí? Temos oito minutos. Estamos finalizando. Está tranquilo. Se tiver que passar também cinco minutinhos, não tem problema. Tá. Eu só deixo achar o pincel aqui. Sem pressa. Procura comprar o horário, mas teve vezes aqui, algumas vezes eu também já passei 15 minutos, 20 minutos. O papo estava bom. Dá vontade de continuar algumas vezes até o fim do dia, pintando guache, batendo papo. Aí venho com o Rieger aqui, ó. Utilizo tanto para aquarela quanto para o guache com o Rieger. Ah, legal. Tiro o excesso. Trabalho ele um pouquinho mais diluído, só para ele correr mais. Deixa eu tirar o excesso aqui. Esse Rieger, ele é da Tigre, não existe mais para vender esse pincel aí. Então, ele... Parou. Vou falar uma coisa para vocês, mas só fica entre a gente. Ele tem no... Ele tem no... Na loja o Fruto da Arte em São Paulo. Gente, vai lá e corre, compra então. Não, porque esse pincel parou de fabricar e ele é ótimo. Ó, ele é um Tigre e ele é Kolinsky e é um... Nossa, sabe que eu estive lá na loja semana passada e eu não resisti e comprei. Eu já tenho, mas eu comprei com medo de acabar. Não, compra. Quem quiser... Gente, esse Rieger é muito bom. É o que eu faço os postes também. Ele é um pincel nacional que teve uma série... Não sei por que que a Tigre parou de fabricar. A Tigre tinha uns pincéis bons. Tinha aquele... A linha 309 que era excelente. Quem achar, compra. Também não fabrica mais. A linha 308 e 309 da Tigre. E esse Rieger da Tigre, se tem ainda lá, vale a pena porque esse pincel é bom. Então, eu também não sei por que eles pararam, viu? Porque... E tem lá, no Fruto da Arte, tem. Pode chegar lá. Pergunta dos pincéis... Rieger, da Tigre. Essa é a série 310. E pode comprar um. É o 310 aqui, ó. Dá pra ver aí. Cabinho verde. Toda vez que eu vi esse cabinho verde, eu já... Eu já ia... Ah, é o pincel que você... Que você bate o olho, você fala, ah, esse aqui é pra... Esse vai resolver os meus problemas. É um pincel bom. Um pincel muito bom, vale a pena. É aquela coisa do... Do pincel que você paga um pouquinho mais que os outros, você tem durante anos e anos. Sim. O barato, a cada ano, tem que comprar um novo. Na média de cinco anos, já deu duas vezes um caro. Não é? É. Pra quem usa direto, gente. Tem que comprar coisa boa, assim, material... Ah, e é o material que você vai adquirindo com o tempo, assim, né? Não procura... Ah, vou comprar tudo de homem. Não, vai adquirindo com o tempo. Lógico, você tem que ter um base pra poder conseguir executar os trabalhos. Mas lembre-se que você adquire esses materiais de pintura. Ah, dentro de um ano, um ano e meio, você já tem material suficiente pra conseguir executar os trabalhos sem sofrimento. Que eu acho que também não pode ser sofrido, assim, a pintura. Embora é, mas não pode ser. Tem que ser prazeroso. Tem que ser divertido. Não se cobre demais. Tudo tem o seu tempo. O importante é você fazer... Fazer a sua parte na pintura. Eu acho que isso é o... Ótimo. Beleza. E aí, não... Eu vou passar... Futuramente, em breve, a gente vai ter... O Daniel falando sobre pigmento aqui na demo. Vai trazer todos os aspectos técnicos de pigmento. Como que ele faz, como que ele produz. Vai mostrar lá pra gente o espaço dele. Na demonstração que vem, gente, terça-feira que vem, tem uma amiga minha convidada, a Angela Barbie. Ela vai trazer o processo dela com aquarela, com artistas renomados aí no mundo todo. Trabalho que ela faz importantíssimo de levar, dar acesso de artistas conhecidos, tops de linha no planeta. Hoje, ela tem um trabalho muito bacana com esses aquarelistas. E ela faz a ponte entre os estudantes e eles. Ela promove algumas atividades anuais. Então, ela vai estar aqui com a gente. Sim, ela é ótima. Compartilhando isso. Vai trazer o processo dela com a pintura também. E as aventuras que ela faz lá naquela terra maravilhosa da Espanha. Ela vai estar aqui semana que vem com a gente. Tá certo? Uma frequentadora assídua aqui também das demos. Tá sempre aqui com a gente batendo papo. Ela tá aí hoje? Deixa eu ver. Ou não? Acho que tá. Angela, estás aqui presente? Tá aqui, Angela. Dá uma boa tira. Angela. Tá aqui. Tudo bem? Tudo certo, Angela? Tudo bem, tudo bem. Estou indo no carro. A Angela fala português melhor que eu, Angela. Sim, eu sou a melhor. Que tal, Abelino? Que tal, Carlos? Olá, tudo bem? Muito bem, mas tive que ver com o carro. E agora parei. Mas estive olhando a sua demo e gostei muito, muito. Angela, não estás no volante dirigindo, né? Não, não. Agora estou parada. Ah, bom, olha aí, ó. Porque se não, 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 não. Não puedo. Não puedo hablar e dirigir, não. Sim. Semana que vem não vas poder dirigir, hein? Vai lá no estúdio e... Não. Não vas pintar, dirigir e conversar ao mesmo tempo. Não vai dar certo isso. Mas as mulheres fazemos o multitasking. Muitas coisas a ver. Isso é verdade. Isso é verdade. Mas conduzir, não. Conduzir e pintar e tudo, não. Falar português, dirigir, pintar e participar da demo. Quero ver. Não, não vou dirigir. Esta vez, não. Tá bom. Angela, semana que vem temos você aqui então, hein? Te aguardo. Sim, lembro-me, lembro-me. Te aguardamos. Ah, sim. Muito bem. Com muito prazer. E, Carlos, muita saudade de ver você ali e ver todos. Lembro-me muito de Santa Cruz. Ah, sim. Foi muito bom. Olá, olá a todos. Verdade, vocês trabalharam lá, né? Quantos dias? Dez dias? Sim, oito, dez. Sim, muitos dias. Muitos. Sim. Dançamos, bailamos. Sim. Oh, Carlos, é um bailarino, dançarino que dizem em português. Madre mía. Mamma mía. E cantor. Ele sabia bailar tudo. Tudo, tudo. Bailava tudo bem. Era o rei. O rei do baile. Muito obrigado. E aí, quando embala, não para mais. E com Maripol? Não. Como se chamava? Maripol, não. Como se chamava? Marie-Claude, não? Sim, Marie-Claude. Marie-Claude. De França. Lei não... Ela não deixava ele descansar. Sempre. Vamos. Vamos. Muito bom. Conta pra gente semana que vem essas histórias aí, Angela, porque vai ser divertido. Sim, muito, muito. Ali sempre vindo e sempre muitas coisas. Tenho muitas, muitas anécdotas para contar. Ah, então pronto, já. Reserva todas aí que eu quero saber. Eu e essa turma toda. Ok. Então tá. Gostei muito, mas é um pouco pequeno. Não se vê muito bem, não? Depois você... Você põe um pouco mais... Ah, sim. Eu vou aproximar aqui, ó. Aproximação. Ele vai fazer uma foto. Porque a minha vista não é tão boa como era. Ah, e no celular é pequeno. Eu vou fotografar. Ele vai fotografar. Oh, fantástico. E eu vou mandar para o grupo. Fantástico, Carlos. Uau. Oh, gosto muito, muito, muito. Eu também. Aqui há. É guache. Com o computador se pode ver melhor, né? Sim. Sim, sim. Eu vou fotografar e posto aí para vocês. Sim. Gosto mais da pintura que da fotografia. Sim. Eu procuro dar um plano mais de cinema. Não, mas não só isso. É mais bonita, a pintura. Ah, muito obrigado. Muito obrigado. Então, finalizada aqui. Finalizada, não? A pintura. Sim. Mas por que agora com guache e não com aquarela? Ah, porque eu queria mostrar, assim, como uma variação da técnica e é uma técnica que eu iniciei os estudos, foi com guache. Ah, muito bom. Eu nunca pintei com guache. Sim, é muito bacana. Eu gosto muito, sim. Ele se assemelha muito à pintura óleo. Ah, porque é mais gruesa, não? Sim, mais pigmento, né? Mais densa. Mais densa, sim, 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 sim. Sim. Parabéns. Parabéns, meu amigo, porque você fez uma coisa muito, muito linda. Muito obrigado. Obrigado. Verdade. Tá aí. Agradeço e espero também que, né, acho que muitos nunca haviam visto uma pintura guache e eu sigo outros artistas que no Instagram é o Squash, 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 Squash. Ah, ok. Ok. Ah, boa dica. Quer escrever ali no chat? Squash, sim. Sabes que a mulher de Sesc Ferrer, que é Sônia, ela também, agora há três meses, dois, seis meses, que ela pinta com guache também. Verdade. Eu vi os exercícios com acrílica, com guache. Verdade, é verdade. Muito bom. Ótimo. Sim, bem contemporâneo, bem espatulado, assim, tô gostando bastante do trabalho dela. Exato, Ari, perfeito. Lo has descrito muito bem. Perfeita descrição. Muito bom. Tô gostando bastante do trabalho dela com guache. Eu vi muita coisa com acrílica também, né? Sim. Eu gosto tudo. A sua acrílica e aquarela, tudo. Beleza. Maravilha. O artista é Sônia. Sônia, como se chama? Sônia Garcia. Sônia Garcia. Sônia Garcia. Sônia Garcia, sim. O artista que pinta com a alma, eu sempre repito isso, eu falo, o artista que ele pinta com a alma, não importa a técnica, não importa o que ele faz, ele põe a mão, a alma tá ali presente, Exato, exato, exato. Escreve para o grupo este Instagram, este Instagram, Sketch, como se chama? Sketchguash. Deixa eu ver aqui o seu. Sketchguash. Sketchguash. E o do James Gurney também, que é um artista incrível. Deixa eu ver, o pessoal já deve ter colocado aqui. Que geralmente o pessoal põe. Todo mundo aqui mandando um abraço. Tá, Avelino, tá todo mundo aqui mandando um abraço, um beijo, agradecendo, obrigado pra mim. Obrigado, viu? Beijo pra vocês todos. Você conseguiu colocar, consegue colocar ali no chat o nome deles, não? Sim, deixa eu procurar aqui. Eu não sei por que agora, não sei escrever aqui comentários, não sei. Eu também não. Não consigo. Eu acho que nem dá. Se tá no celular, você também acho que não consegue. Não, no celular eu não consigo, hein? Não consegue, não tem acesso ao chat. Ah, sim, assim. Agora sim. James Gurney. Agora sim, a todos. Ah, sim. James Gurney, a todos. Deixa eu ver se aparece. James Gurney é um... Um... Pessoal agradecendo. Obrigado também, gente. Agradeço vocês estarem aqui. Só existe essas demos livre graças a vocês que participam, que estão aí presentes, senão não valeria a pena. É isso aqui, ó. Saludos. Saludos a Fernando Pena, a Ricardo Inque, a todos, todos. Turma, tá tudo aí. Squatch Wash, tá ali, ó. Squatch. Mike Hernandes. Mike Hernandes. Sobrenome espanhol. Será que é espanhol? Squatch Wash. Aqui tem uns... Sim. Uau. Olha que beleza. Muito boa essa cena urbana, hein? Linda. Muito bom, né? Muito bom. Ele faz digital. Tem umas águas aqui também. Uau. Fantástico. Tem muito americano que trabalha com guache. Pode ser americano, hein? Não sei. Depois eu vou ver. Eu gosto muito do trabalho dele, assim. Eu acho que ele... O guache, ele dá essa... A cor, ela não fica saturada, né? Tem uma certa transparência. Sim, tem. E é fantástico. Tem transparência. Não é? Assim, às vezes você olha e fala, isso aqui é uma aquarela. Não é guache. Sim. Igual a aquarela, não? Sim. Essa pincelada angular, assim, né? É, mais controlada. Mais controle. E pincel chato, né? Essa coisa de deixar essa marca aqui, ó, da pincelada. Eu acho incrível isso que o guache proporciona. E a gente só consegue isso com a pastosa. Se ela não tá pastosa, ela não faz isso. Por isso que eu acho estranho trabalhar com a pastilha. E aí tem também o Nathan Foulkes, que esse é o mestre dos mestres. Ele pinta digital. O cara já fez o Storyboard para os principais filmes, ilustração e tudo. Ó, esse aqui é do Nathan Foulkes. Esse é guache, esse é pequeno, assim. Ele trabalha para DreamWorks. Ele faz concept art de filmes, ó. Então, ele tem umas coisas digitais. Deixa eu ver esse aqui se é digital. Ó, esse aqui é um guache. São fantásticas. São fantásticas. E Nathan Foulkes, ele é o mestre. Olha o carvão que ele faz. Então, é... No YouTube tem umas demonstrações que ele faz de carvão que eu fico babando. Às vezes eu tenho tempo para ver, eu paro, o que eu vejo é ele. As demonstrações de carvão que esse cara faz no YouTube é de babar. Então, eles são referências, assim. Então, tudo que eu faço não é... Ah, eu chego a esse resultado. Não, eu pesquiso muito. Às vezes faço pinturas, faço cópias para entender como é que eles pensam. Como é que ele resolve a cena, o enquadramento. Então, assim, eu procuro estudar muito para, na hora de passar essa informação, né? Eu consegui também... Olha esses estudos aqui, ó. O mesmo lugar em várias estações do ano e climas e tudo mais. E simples, né? A gente só tem formas geométricas e pinceladas. Espetáculo. E isso ajuda na aquarela, que ajuda no óleo. Uma coisa leva a outra, assim. Ele trabalhou no Spirit e outros filmes mais. É um grande diretor de arte. Ah, os cenários do Rio também, do filme de animação, ele que fez toda a parte de iluminação. E aqui tem outros guachos. Esses estudos, ó, são muito pequenos, mas olha como são expressivos por causa da distribuição das formas, a maneira da pincelada e as cores, né? Há mais frio aqui, opa, e mais quente aqui na área de interesse. Sim. Muito bom. Maravilha, meu caro. 4 e 10, gente, é uma pena a gente encerrar, porque, olha, vou te falar. Quando é um bate-papo desse no estúdio, a gente não esquece horário, esquece telefone, esquece tudo. A gente passa dias dentro do estúdio, batendo papo, conversando. Isso me remete muito à época da agência, que era trabalho e estudo e diversão, né? Tudo ao mesmo tempo. Então, a ideia desse no estúdio é isso, é resgatar esse clima delicioso que sempre foi dentro do estúdio, que era diferente de um ateliê, porque no estúdio você tinha essa coisa voltada para a parte comercial, você tinha uma troca enorme entre os profissionais, né? A gente sabia que não existia concorrência entre os profissionais, a gente estava ali tudo junto trabalhando da mesma forma. Então, esse espírito que vem, né? É nosso, pelo menos meu, que todo mundo falaria com você generoso. Não, eu não sou generoso, eu faço o que fizeram comigo sempre, sempre abriram as portas para mim, sempre em estúdio de arte, com caras feiríssimas, muito profissionais, nunca enrustiram em formação, sempre me colocaram lá para sentar do lado da prancheta e aprender. E o Avelino também veio dessa mesma formação, ele tem esse espírito de troca, não é de doação, gente, é troca só, né? Não é só doação, é troca, porque a gente sabe que a gente também recebe. Então, esse clima é muito bacana, a gente sempre está com referência, se vê, faz uns testes, faz uma experimentação, é muito legal. A gente pode passar dias, Avelino, assim como a gente faz, né? Quando a gente está junto, então, temos que encerrar, porque tem o horário de todo mundo, tem o nosso também, mas a ideia é essa, eu podia ficar aqui dias. Obrigado a todos, viu? Pela participação. Agradeço, gente, agradeço vocês todos. Semana que vem a gente tem a Angela Barbie, que está aqui com a gente conversando também, a gente tem ela dividindo aqui um pouco do processo. Avelino, irmãozaço meu, obrigado mais uma vez também por essa aí. Vamos repetir, tá? A ideia é repetir, volta aí mais vezes, a gente combina mais para frente. Tem bastante gente para participar aqui, conversa e assunto para trazer, mas eu quero você de volta aí para a gente continuar esses papos, trazendo referência, estudando outras coisas. Obrigado, valeu. Gente, obrigado também, boa semana para vocês. Angela, um grande beijo, se cuida aí na Espanha, não dirije, fala e fala no celular, e fala com a filha, e fala tudo ao mesmo tempo, por favor. Se cuida. Será que ela está aí ainda, não sei se tem saído, caiu o sinal. Gente, obrigado, tá? Então, semana que vem temos a Angela Barbie aqui, compartilhando o processo. A Angela está ali, já desligou o áudio, está com a máscara, está ao ar livre, estou te vendo aí, obrigado. Ela que está lá na Espanha, está me ensinando por uma situação bem forte. Avelino, obrigado, cara. Eu que agradeço. Até breve, até logo, daqui a pouco você está aqui no estúdio também de novo. Sim, obrigado, gente. Beijo para vocês. Obrigado, todo mundo retribuindo aqui. Avelino, mandando pelo chat, tá? Um beijo. Agradecimento também. Obrigado, gente, mais uma vez. Está gravado, na medida do possível. Eu vou colocando lá no canal do YouTube algumas demos. Essa é uma que vai, vou só editar aqui, aí logo vai estar lá, tá certo? Obrigado, gente. Obrigado. Avelino, valeu. Até mais. Beijos. Tchau, até mais. Tchau, gente. Obrigado. Tchau. Legenda Adriana Zanotto